Música O Estado de Conservação da BR-317 foi tema de discussão na Assembleia Legislativa nesta quinta-feira. A abordagem partiu do deputado Edivaldo Souza, do PSTC. Na opinião dele, a rodovia que interliga o Brasil ao Pacífico, por intermédio do Acre, também merece mais atenção por parte do governo federal. Também conhecida como Estrada do Pacífico ou Rodovia Interoceânica, a BR-317 foi construída com o objetivo de facilitar a integração do Brasil com Peru e Bolívia. A rodovia também facilitou o acesso da população do Estado aos municípios do Alto Acre. Mas, atualmente, alguns trechos da BR-317 necessitam de recuperação. Após ser divulgada a informação de que o governo federal teria liberado recursos para a conclusão da BR-364, alguns deputados cobraram do governo mais atenção também com a BR-317. Segundo os deputados, ela é tão importante quanto as demais rodovias do Acre e deve ser considerada como prioridade no plano de desenvolvimento do Estado. É importante que as BR-3 sejam construídas, sejam pavimentadas, mas é importante também a manutenção. A minha preocupação, nesse momento, é com a 317 sentido brasileira, principalmente no trecho do entroncamento de Chapuri até Brasileira. Buraco que não acaba mais, quer dizer, a estrada está ficando completamente destruída. E uma frente de serviço que tem lá não está sendo suficiente para resolver o problema. E alguém tem que dar um alerta aqui, um grito de alerta, para que essa estrada não se acabe. Legenda Adriana Zanotto